Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês o jogo mais realista de todos os tempos Ou não, ou não, pode ser que seja só um fake, mas é isso aí que vocês estão vendo na tela, é o Unrecord, é isso aí E é um jogo que você está vendo na tela, essa é a pegada, olha esse gráfico, olha essa movimentação Olha tudo que você está vendo na tela e me diz se esse não é o FPS mais realista que você já viu Esse vídeo aí surgiu faz alguns tempos atrás, alguns dias atrás e a galera está pirando, está tentando descobrir se é verdade, se é fake, se não é O criador, o cara que está desenvolvendo esse jogo aí, segundo ele, o jogo já está até listado na Steam Ah, você não pode comprar ainda, mas ele já está lá, você pode ir na Steam e dar uma olhada nele, ele não tem dado de lançamento nem nada Mas você pode ir lá e dar uma olhada nas informações do jogo E o cara disse que é real, que ele fez aí na Unreal 5, a nova engine aí que a gente tem da galera da Unreal E cara, ele mostrou também outra parte, já tem um outro vídeo na internet, na IGN até Que é a galera utilizando o mapa que ele criou para explorar o mapa e tal Então né, você vê que é um mapa em 3D mesmo, que não é nada fake e tal Mas o mapa que a galera está explorando lá, não é o mesmo mapa que aparece no vídeo que vocês estão vendo aí, né, não é o mapa completo Então, a gente ainda fica em dúvida Mas, o que é claro aqui, é que esse jogo vai ser lançado, ele já, o cara está divulgando bastante aí, tá E esse, assim, vocês vão achar, ah, mas isso é uma grande empresa, pode ser que tenha fazendo Não galera, é um cara só, tá Quem está fazendo isso aí é um cara É uma pessoa que está desenvolvendo esse jogo, tá povo Então, isso que fica mais surpreendente ainda, né Será que a Unreal vai ser toda essa revolução aí, galera Será que isso, meu Deus do céu Uma pessoa consegue fazer isso, imagina um time gigante, né O que não consegue fazer Então é um bagulho absurdo E a gente está, muita gente aí está questionando, vendo se é de verdade, se não é e tal A gente não tem a resposta ainda, essa é a verdade Ele até lançou um vídeo com o making of e tal Mas tem muita gente também questionando o próprio making of Dizendo que tem coisas ali que não ficam muito claras, se é jogo ou se não é Então a gente tem que esperar realmente para quando o jogo sair Para a gente ter a real certeza Mas, o negócio é que você tem que ficar atento Isso com certeza, tem que prestar atenção Tem que ver os outros vídeos que vão sair desse unrecord aí, cara Porque é sensacional Mesmo que seja um vídeo aí, o cara fez um vídeo e tal E trollou a galera Também é sensacional, é um dos melhores trolls já feitos aí na internet Porque a galera está muito confusa Ninguém conseguiu ainda vir e dar uma resposta Se é verdade ou não Quem está contra, está contra e se dizendo Hum, eu acho que é fake Mas eu não consigo provar E quem acha que é real também está falando Não, cara, eu acho que é real, não sei o que Mas eu também não consigo provar Então está naquele limbo ainda, está nesse período O que, eu acho que o que importa é que está muito legal É muito bonito E se for realmente um jogo que for sair assim, cara Vai ser sensacional Vai ser uma revolução mesmo O cara vai modificar aí muitos rumos De como os jogos são feitos, né? Porque esse nível de realismo aí vai trazer realmente Sei lá, cara Uma nova versão de FPS aí Que a gente não está acostumado a ver No mundo dos games, né? Mas então é isso aí Quero saber de vocês agora O que vocês acham? É real ou é fake? E aí? Quero saber Agora E deixa Não só escreve É real ou é fake Escreve assim É real porque XYZ Então me explica Me explica Por que você acha que você acha Beleza? Então, não mais é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele monte de joinha Para ajudar aqui na divulgação Não esquece aí também de Seguir as nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar Todo outro conteúdo aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até mais!